Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Até que tá limpinho, né? Não precisa tomar banho. Nossa senhora. É cada susto que eu levei agora. Eu ia voltar no carro, né? A gente já... O que é um peiro pra quem a gente tá ficando, né? A gente ia dar um pergulhão lá na lama, assim, ó. Vocês tem que tomar um banho, tem que ir a família com vocês. Pode ir pra... Ai, meu Deus. Tem o páscoo. Meu primo já é mais... Meu primo já é mais... É, mãe. Ó, o que vocês acham? O que vai virar pai primeiro? O Osório ou o Vini? Olha o que o senhor comentou. Osório quando tem filho, nas festas. Também acho que o Vini vai virar pai primeiro. Tadinho. Mas vai se o Matheus virar. O Matheus, não. Jamais. Jamais. É o último, filho. Vocês são mais velhos, né? Não, todo mundo vai falar. Não, eu já é. É, mano. Quem já deu o... Não, não. Ai, mãe. Só eu, filho? Eu falei pra zoar mesmo. Ah, gente. Ah, você entrevista. Eu falei pra... A Lari boa, sabe? Ela vai contar a conta. Gente, eu me ligou uma vez. Aí ele deu descarga, né? Ele foi tomar banho e me chamou, né? Aí eu falei assim, não, beleza. Toma o banho primeiro. Aí eu entrei lá, né? Aí eu fui olhar o ralo lá que tava... Cheio de coisa, né? Aí ele foi limpar. Ele cheio de limpar. Só saiu umas boas do senhor da água. Mano, eu acho que isso só acontece que não tem muito pelo no bumbum. Você também tem? Matheus falou que a situação é precária. Aí eu não tenho pelo no bumbum. Eu falei assim que já tá te chamando de... Qual o nome daquela alinhazinha? O dental. O dental já. Por quê? O dental. Coitado. Falaram. Incidente. Incidente de ouro. Eu tô gostando de mim. Ei, ô, ô, Cristian. Manda ela rir de lado. Olha lá, dente de ouro. Fih, só quem pode, só quem pode, pode. Não, isso aqui eu não tenho uma colinha que passa pra colar o dente. Não, o nome disso é sujeira. Só isso que eu vá... Olha que dente feio da... Eu vou ficar rindo, Fih. É o dente de ouro, paguei caro. Ai, Nize, vai se foder, Fih. Fih. Você não vai arrumar não, filha? Você não vai arrumar não? Não, vai, Nize, Fih. Nize, você tá de pé, aí ele chega e você fica assim, ó. Aí daqui a pouco ele tá aqui. Vai quebra de novo. Não, mano, que é foda. Ele, ao invés dele sentar já no... Oxi. Ele fica rebolando. Não pode ficar rebolando. Não, eu já pedi... Mano, o pior é que eu já pedi... Não, não conta não, não conta não. O bagulho é... Mano, vamos achar que ele é psicopata. Sabe que eu matei vocês, Fih? Vamos achar que ele é psicopata, não conta. Não conta, Fih. Aliás, que eu tava no banheiro, né, mano? Não, conta, Fih. Não, sério. É pior, mano. Ela tava chorando no banheiro. Não conta, Fih. Ela tá chorando no banheiro. Aí o Matheus, sei isso. A costa de embrou lá pra frente. Mano, você não... Esse cara é um outro. Fih, eu tava chorando. Ele faz direto, toda vez que ela tá chorando, ele tá... Não, não, é mentira, Fih. É mentira. A mãe mora na roça, no mato. Ainda vem procurar os barzinhos. Onde que a gente chega? No canto nenhum. Olha aquela casa, vamos lá na frente. Nossa. Eu acho que é o internato. Olha esses caras que moram aqui aqui no Rio. Olha o tamanho do terreno dele. Essa casinha aqui também é boníssima. A mãe ainda mora na roça, fazer o que é. Contem aí como foi o final de semana de vocês, como foi o PT. Não, não. A Gi parecia estar um pouco louca nos stories, que eu tava acompanhando tudo. Não, louca, sabe? Mas aí depois eu fiquei sobra, né? Que a mãe sabe controlar, né? Só que quando a mãe não quer controlar. Quando não quer controlar... Na hora que eu vi o Osório postando coisa com o Skull Beats, eu falei, mano, ele vai dar PT. Já era. É pior que eu comprei o Skull Beats, só bebi uma, mano. Mas você queria ficar louco, né? Você comprou quatro? Não, tipo assim. Você comprou quatro, você queria ficar louco. Você fica louco com duas? Eu comprei quatro, mas eu falei assim, aí o Vini falou assim, ó, você vai ter que voltar dirigindo. Aí eu bebi uma, aí eu bebi uma e já fiquei com duas de cabeça, que eu não tinha comido nada. Eu falei, ah, mano, nem vou beber, eu vou ficar mó ruim se eu beber mais uma que já era. Aí eu parei e bebi, deixei tudo lá. E o NZ, como que foi? Nossa, o NZ ficou bebendo Jack, parça. Mano, eu fiquei acompanhando os stories de vocês, velho, sabe tudo que tava acontecendo. Mano, você deu um PTzinho feio, mano. Ele nunca mais vai esquecer desse PT, tá vendo? Mano, ele derrubou a vó dele no chão, de cara no chão. Mentira. Nossa, mentira. Juro por Deus, a vó dele, mano, ele derrubou de cara no chão. Tipo, ele abraçou assim, a vó dele, não, a vó dele foi pegar ele assim, aí do nao dele, pai, a vó dele fez um barulhão de cara. Ele bateu, o olho dele tá até inchado. Ah, ele mostrou. Mano. No chuveiro, quem colocou ele no chuveiro, sabe? A mãe dele. A mãe dele pegou ele no colo. Ó, deixa eu falar, sempre tem uns caras que nem o Osório, que acaba com a nossa vida quando a gente dá PT. Filma ainda. Pelo que eu não fiz nada, você acredita? Você filmou ele no chuveiro. Mas eu posso ir no grupo, mas ia fosse assim ser mandado. Mano, no meu primeiro PT também, na... Não, não era o primeiro. Cara, você acha que esses caras tá mentindo, mano? Não deu pra zoar ele porque a família dele tava lá, então não ia zoar ele, né? Se ele estivesse com nós, aí tá ferrado. Nossa, ele tava ferrado. No meu primeiro PT me colocaram no chuveiro igual a ele. Eu fiquei lá, chorando. Vocês acham que o cara mentiu para nós? Eu acho. Na próxima é... Porque a seta era pra baixo. Se a placa tá lá, faz. Se a placa... É. E eu nunca vim aqui. Mas eu acho que é mais pra baixo mesmo. Sabe de quem que eu lembrei vendo aquele vídeo do NZ? De você, no aniversário do meu cunhado. Ficou que nem o NZ. Por que quando nós dá PT, nós chora, né? Não sei. Não, o Matheus me ora. Não sei, tá chorando por... Mano, a gente colocou aqui embora e começou a chorar falando assim. Não, não, não. Meu filho, falando assim. Aí começou a falar o nome de todo mundo. São os verdadeiros. São os verdadeiros, tá aqui. Ele chorou muito. O parceiro chorou por umas três horas seguidas. Não, três horas é muito, velho. Juro por não, meu filho. Aí, creme aqui. Não, não faço. É assim. Ai. Júlio, ela tá muito gorda. Aquilo ali é uma cabra? É que eu tô saindo. É verdade, que tem cabra. Nossa, tem. Gente, olha o tanto de Giovanna. Ai, que bonitinho a cabra, mano. Mano, que fofa essas cabras. Gente, olha a cabra. Ai, meu Deus. Olha a cabra, gente. Mano, os olhos delas são muito estranhos, né? Olha o filhotinho, gente. Mano, aqui tem muita cabra, mano. É o paraíso das cabras. Olha. Olha o filhotinho. Olha o filhotinho. Sim, amor. Porque lembra que o menino falou? Se a gente estiver invadindo, nós vai levar pipoco. Vocês sabem, né? Ah, que fofo. Olha o tamanho daquela. Olha a filha. Ela ia vir correndo. Acho que é aqui mesmo. Não é? Será que eu não ensina? Mano, não é aqui. Eu tô falando. É lá embaixo, amor. Acho que é. Nós só vai ver o... Tá, tá. O cara dessa não é, né? Mano, mas é assim, mano lá no fundo como que era. Do jeito que a gente não mostrou. É. E tinha lá mesmo, parça. É lá mesmo, que os caras bebeu. Nós tem que... Fez o vlog lá bebendo. Nós tem que se acostumar. Quer tomar um olho de cabra hoje? Mano, mas olha onde eles fazem um bar, parça. Parece. Vai, tá no meu vlog ainda, no outro vlog. Quem mente mais? Vai, vamos ver quem consegue mentir mais. Ou eu ou você. Mentir no quê? Meu cabelo é virgem. Meu cu é virgem. Meu Deus. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, o vídeo era assim. O vídeo não, né? O vlog, tal. Quem consegue mentir mais. Aí eu falei assim, meu cabelo é virgem. Matheus. Meu cu é virgem. Era pra mentir. Nossa, mano. Foi mal, gente. Foi mal. Foi mal, velho. O que ficou? Todo episódio é o melhor. Minha cor preferida é preto. Não, não é pra falar a cor. Eu falo da cor. O Matheus não tá conseguindo raciocinar hoje. Vai. Eu não tô conseguindo. É louco porque você é louco. Não. Vocês eram raciocinando errado. O Matheus já fez fio terra. Não. Você não consegue raciocinar. Por que homem é assim, né? Você não pode falar nada que eles levam pra malícia. Sai fora. Leva malícia o quê? Você também é muito malicioso. Não. Você falou que o Cortez é grande aí. E o Cortez é grande não. O Cortez é da sua mãe da Esther agora? Não, mas do jeito que você falou aí apareceu outra coisa. Ai, meu Deus.